Vamos lhe mostrar onde ficar e se tem hospedagem barata em Buenos Aires, na Argentina. Então, vem com a gente! Oi, eu sou a Milena! Fala, galera! Eu sou o Marcelo e vamos ver onde ficar em Buenos Aires, na Argentina. Isso porque muitas pessoas têm dúvidas na hora de escolher em que bairro vai ficar em Buenos Aires, levando em conta o perfil de cada pessoa, o que tem de atrações próximas, qual é o bairro mais caro, qual é o bairro mais barato. Então, vamos mostrar opções de hospedagem nos melhores bairros em Buenos Aires. E você vai ver que mesmo nos locais considerados mais caros, sabendo como procurar, é possível encontrar hospedagens baratas lá em Buenos Aires, na Argentina. Porque aqui é assim. Toda semana, dicas de viagem valiosas para lhe ajudar a viajar mais. Gastando menos! Então, por esse motivo, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada. E dessa maneira, você ajuda demais aqui o nosso canal, combinado? Então, vamos começar pelo centro, né amor? Pelo centro tem muitas atrações. Tem o obelisco famoso lá em Buenos Aires. Tem a pizzaria Guerrinho. Maravilhosa! Maravilhosa! Também tem a Galeria Pacífico na Rua Florida. Fantástica lá, né? Vale a pena demais. E aí no centro, nós separamos três opções para vocês. E vamos começar pelo hotel Unique Central. Chique, né? Chique, amor! Ele está bem próximo ao obelisco. Muito próximo mesmo. E todo mundo já está nos protocolos de segurança. Já, todo mundo já preparado, né? Sim. E é muito chique aí, né? Muito! Aqui a entrada dele, né? E o local de café da manhã também, bem gostoso, viu? Bem gostoso de ficar. Cada quarto, maravilhoso. E você vê que você consegue aqui, a partir de R$189,00, valor para casal. Lembrando que esse valor de R$189,00 é com desconto especial nessa plataforma, nesse buscador de hotéis específico, porque a gente usou cinco buscadores diferentes. A gente fez uma pesquisa, foram duas semanas, para a gente pegar as melhores opções em cada bairro em Buenos Aires. Mas não se preocupe que todos os hotéis que nós mostrarmos aqui nesse vídeo, os links vão estar aí na descrição, caso vocês gostem de algum e queiram fazer a reserva, para você não ter esse trabalho que a gente teve. A gente já está deixando tudo prontinho aqui para você. Então, esse daí, esse desconto é nessa plataforma específica. Mas a gente vai deixar o link aqui embaixo. Em cada plataforma, a gente achou um valor mais barato, em cada bairro. Então, a gente está deixando tudo aí na descrição para vocês. A outra opção é o Hotel Parada. Esse, ele já fica um pouco abaixo, lá do Obelisco. Já é uma opção mais em conta, mas também um lugar muito confortável. Muito bom para se hospedar. Eu adorei a decoração também, viu, amor? Esse você já consegue por R$91,00. Olha que bom, amor. Já está pela metade do valor do outro. Verdade. Tem cancelamento grátis, que a grande maioria tem cancelamento grátis, porque se você gostar de algum, quiser reservar, você já faz o lugar de reserva. Sim. Se por algum motivo mudar a data do voo, mudar a sua viagem, você cancela sem ter esse custo, né? Então, a vantagem a mais. E o preço está, preço para casal esse aí. E se você já conhece, já está acostumado a se hospedar no Ibis, tem um ao lado da Guerrinha. Nossa, muito boa a localização, viu? Do lado, gente. Se você ficar nesse hotel, você vai comer na Guerrinha. Todo domingo ou empanada, eu te garanto, você vai comer todo dia lá. Porque tem pizzas empanadas maravilhosas na Guerrinha. E ele fica colado ao lado. Olha que beleza. E é um hotel que tem aquele padrão Ibis, se você sempre se hospeda no Ibis, é o mesmo padrão. Ele é bem bonitinho, viu? E aí você fica por 227 o casal, né? Isso a partir de, porque a hospedagem muda muito. Se é autoestação, se é final de semana. Mas a partir desse valor, você consegue nessa plataforma, que eu vou deixar o link aí para vocês. Tem um valor intermediário, tem um valor, então assim, no centro. Sim. Você já tem três opções aí, para poder se hospedar em Buenos Aires, na Argentina. E vocês já ficaram no Hotel Ibis? Comenta aqui para a gente saber. E aí, bem próximo à Casa Rosada, você tem um bairro de Porto Madeiro. É um bairro com muita gastronomia, ótimos restaurantes. O local foi totalmente revitalizado. Lá você tem a Ponte das Mulheres, tem o Barco, né? Que é um museu. Sim. E ele é considerado um dos lugares mais caros para ficar em Buenos Aires, na Argentina. Com a hospedagem mais cara. Muita gente diz que não é possível conseguir a hospedagem barata nesse bairro, mas a gente vai lhe mostrar que é possível. Vamos usar duas opções. Se você está com um dinheirinho a mais, está podendo investir a mais, você tem a opção do Hilton. Que aí é um hotel, né? Bem requintado. Sim, muito bonito. Um hotel mais chique. Se você está com a grana sobrando e quer investir na hospedagem em Buenos Aires, essa aí é uma ótima opção. Aí você consegue a partir de R$640,00, mas é um hotel de alto padrão. Mas se você quer ficar em Porto Madeiro, a gente conseguiu a opção de hospedagem barata também. Você consegue ver aqui a localização desse Unique Arte Madeiro. E você tem valor para casal. O hotel é bem organizado, né? Sim. Não é o luxo do Hilton, mas é um hotel que não deixa a desejar, assim, se você quer um lugar confortável para se hospedar. E você consegue a partir de R$120,00. Que beleza. É como eu falei, se você tiver paciência, né? A gente passou duas semanas pesquisando, usando vários buscadores, comparadores diferentes. Então, por isso que cada hotel vai ter um link diferente, de um buscador diferente, porque a gente pegou os melhores. Então, você vê que se você souber procurar em Porto Madeiro, dá para conseguir também uma hospedagem com preço legal. Outro bairro que as pessoas dizem que é caro para ficar é a Recoleta. A Recoleta tem fama também de ter hospedagem cara lá em Buenos Aires, mas a gente vai lhe mostrar que sabendo procurar, você consegue ótimas opções nesse bairro muito charmoso. Tem uma arquitetura muito bonita nesse bairro, né? Sim. Lá tem o cemitério da Recoleta. Tem a faculdade, né? Que fica ao lado da Florare Genérica, que é outro ponto que você tem que ir, né? Tem que ir, tem que ir. Muito bonito. Você tem muitos bares, muitas coisas para fazer. E a gente conseguiu uma hospedagem lá na Recoleta. Aqui no hotel, Pátios da Recoleta. Tem uns quartos tão bonitos lá. Eu gostei muito da decoração. Olha essa escada, que linda. Cada quarto mais lindo, né? Do que o outro. Sim. E aí a gente conseguiu a partir de R$95,00. Sim. Lembrando que esse valor é para casal, é a diária para casal. Claro que a partir de, como a gente falou, o valor da hospedagem demora muito. Mas esse também tem cancelamento grátis. Se você estiver pensando para Buenos Aires, se você estiver organizando, você já faz a reserva, né? Você paga depois. Pode até fazer antes de comprar a passagem. Porque caso você não conseguir a passagem na data, você pode fazer o cancelamento e não tem esse custo. Então, mesmo na Recoleta, mesmo em Porto Madeiro, você viu que dá para conseguir. Esses bons, né, amor? Preços, valores bons, sabendo procurar. E agora a gente vai falar do bairro Palermo. Lá em Palermo você tem o Jardim Botânico, tão bonito. Tem o Jardim Japonês também, maravilhoso, né, amor? Vale a pena demais. Tem o Rosedal, muito bonito esse Jardim do Rosedal, né, amor? Também é outro passeio que vale a pena, né, em Buenos Aires. Muito. E Palermo é famoso por ter muitos bares, muitos restaurantes. Inclusive a gente tem dois vídeos só sobre valores de Palermo. Tem bar, tem restaurante, tem pizza, tem sorvete. Tudo com preço, né, amor? Com os valores. Se você estiver pensando em conhecer ou se hospedar, você vai ver que não é caro como as pessoas imaginam. E dá para conseguir hospedar ali também, conta. Você sabendo procurar, a gente vai lhe mostrar aqui. Esse aqui, o Sorro Point. Você vê que você tem a opção de um flat, né? Você vai poder cozinhar. Pode economizar. É uma opção fantástica, né? Sim. E é muito bem decorado também. Muito charmoso, muito bonitinho, viu? E aqui você tem a partir de R$245,00. Eu, sinceramente, achei um valor bem justo pelo que oferece, né? Você vai ter um flat, né? Nem um quarto de hotel. Você pode cozinhar, pode economizar. Em Palermo, né? Sim. Se você gosta de curtir a noite, curtir os bares, restaurantes, ó, gente, vale a pena demais. E tem outra opção, se você quiser ficar em hostel, mas tem a opção de ficar em quarto individual. A gente já ficou em Palermo em hostel, em quarto individual, né? Com banheiro privativo. É. Que é o Play Arcos. Então, ele tem para casal, um set e dois. Tá. É um hostel, mas existe a opção de quarto duplo, né? Que aí você vai ficar só você, com outra pessoa, com banheiro privativo, em Palermo, que é um lugar, gente. Ó, assista os vídeos depois de Palermo. Vou deixar o link aí na descrição. Que vale a pena você ver o que se você souber como procurar hospedagem barata para ficar em Buenos Aires, na Argentina, você consegue. A gente fez essa pesquisa com muito carinho. Vamos deixar tudo aí. É facinho para você. Se você gostou de algum desses aí, é só clicar ou se você clicar no buscador e quiser procurar outro. Sim. Então, espero que esse vídeo ajude você. E se você gostou, deixa aquele like massa, se inscreva, que a casa é sua. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Amém